Música Biodiversidade se escreve com B9, com Rachel e Andy. Vamos começar apresentando a política B9. A primeira leitura pode ser confusa, mas há algumas palavras que são realmente importantes para compreender a política. E estas são as palavras que serão tratadas nestes vídeos. Neste terceiro vídeo vamos olhar como a política lida com espécies invasoras. Espécies invasoras não são nativas, ou alienígenas, do ecossistema em consideração, cuja introdução causa ou pode causar danos econômicos, ambientais ou à saúde humana. A política do BID sobre espécies invasoras é simples. O banco não apoiará operações que introduzam espécies invasoras. Mas como identificar as espécies invasoras? Há uma rede global de especialistas em espécies invasoras e também alguns recursos online muito bons, com muita informação sobre o assunto, por exemplo, cabi.org. Todavia, como muitas espécies não foram avaliadas, nós nem sempre sabemos se virão a se tornar um problema ou não, e você deveria perguntar a um especialista. Não se esqueça que nossa política permite o uso do princípio da precaução. Isto é muito útil para espécies invasoras, porque muitas vezes não temos informação suficiente. Mas se você achar que há a possibilidade de uma espécie se tornar invasora, diga isto. Espécies invasoras podem ser muito úteis, por exemplo, como o biocombustível, árvores, arbustos e gramíneas são boas candidatas. Na agricultura, organismos geneticamente modificados, OGMs não podem ser usados em projetos do BID se forem potencialmente invasores. Na aquicultura, dois exemplos clássicos na América Latina são tilápia e truta, sendo ambos grandes predadores que comem tudo nos lagos ou rios em que são introduzidos. Na produção florestal, pinos e eucaliptos para reflorestamento podem causar problemas com aquíferos, assim como aumentar a probabilidade de ocorrência de incêndios. Em plantios de restauração e estabilização de taludes, ações frequentes como medidas de mitigação, como espécies ornamentais em parques urbanos e jardins, e no comércio de animais de estimação. Um exemplo é o peixe-leão, uma espécie da Ásia que escapou de aquários durante um furacão que atingiu os Estados Unidos. Em dez anos, espalhou-se por quase todo o Caribe e continua afetando a diversidade que existe em recifes de coral em toda a região. A história pode se repetir com o projeto de fortalecer a exportação de peixes ornamentais da Jamaica. Precisamos ter certeza que isto não se repita. Espécies invasoras também podem ser introduzidas acidentalmente por muitas atividades, tais como a movimentação de solo e máquinas de construção, transferindo sementes, dispersando novas pestes e doenças que atacam árvores frutíferas. Pense na mosca da fruta mediterrânea, que devasta a produção de cítricos ou a ferrugem do café que devastou as plantações da América Central. Pela abertura de corredores como linhas de transmissão no meio de vegetação intacta. O trajeto é bom não apenas para linhas de transmissão, mas para ervas daninhas que podem colonizar as áreas abertas. O impacto realmente grande em sistemas marinhos vem da água de lastro. Depois de descarregadas as embarcações, introduz-se água nos tanques para dar estabilidade aos navios e quando eles chegam a outro porto, essa mesma água é lançada fora antes de serem novamente carregados. Esta é uma forma efetiva de movimentar espécies marinhas de um para o outro lado do mundo e já causou grandes problemas em muitas áreas. O banco não apoiará operações que introduzam espécies invasoras. Para assegurar que projetos atende a esta política, devemos verificar os nomes científicos das espécies introduzidas e verificar se podem ser invasoras. Procurar alternativas, sempre há alguma. Mesmo se uma espécie já está lá, não podemos introduzir mais indivíduos sem um plano de controle para prevenir sua fuga. Previna a introdução acidental de espécies invasoras melhorando a gestão, cuidando da detecção precoce e do controle, especialmente em habitat natural crítico e outros ambientes sensíveis. Cumpra a legislação internacional de água de lastro e a legislação nacional que controla o uso de espécies invasoras. As ilhas são particularmente vulneráveis às espécies invasoras. Questões ambientais e de biodiversidade nem sempre são adequadamente consideradas em projetos no Haiti por causa do alto nível de degradação que ocorreu na ilha. Porém, o Haiti é um hotspot de biodiversidade com um conjunto de espécies endêmicas e sofreu não apenas por causa do desmatamento e da destruição dos recifes de coral, mas também por causa da introdução de espécies invasoras. O projeto de reabilitação da rodovia Cais de Armi vai recuperar uma rodovia de 50 quilômetros que liga duas cidades passando pela zona de amortecimento de um parque nacional no sudoeste do Haiti. A área montanhosa abriga muitas espécies endêmicas de rãs e alguns mamíferos raros também. A estabilização de encostas usando plantas é um componente importante das atividades de mitigação e restauração. Inicialmente, o empreiteiro escolheu espécies exóticas, ainda que o contrato especificasse espécies nativas e o projeto esteja localizado em habitat natural crítico. Seguir nesta linha teria significado que ao tentar mitigar o dano ambiental e restaurar habitats, mais impactos seriam causados. Nem o empreiteiro, nem a equipe de projeto, os supervisores governamentais e nem a firma de supervisão entendiam o conceito de espécie nativa, acreditando que as espécies exóticas que já estavam no Haiti seriam nativas. Quando eles entenderam o conceito, o empreiteiro percebeu a importância do seu papel e criou viveiros de plantas nativas para este e para outros projetos no Haiti. Construir viveiros de plantas nativas antes do início das obras garante a disponibilidade quando chega o momento de restaurar habitats naturais. Outro exemplo da mesma ilha vem de um projeto para implantar uma plantação de sisal em uma área de extrema pobreza no centro do recém-criado Parque Nacional Trois Baillets. A área de plantação já era degradada e já tinha sido usada para cultivo de sisal, mas a plantação foi invadida por uma espécie exótica de acássia que ameaçava a fauna e a flora nativas do parque. A equipe de acompanhamento do projeto entendeu que uma plantação de sisal bem manejada em uma área severamente degradada que eliminasse espécies exóticas invasoras e criasse um viveiro para propagar cinco espécies de plantas incluídas na lista vermelha da IUCN. Para plantio na zona de restauração do parque, poderia ser uma solução de vantagem mútua para a biodiversidade e para a população local. O terceiro caso do Haiti é de um projeto de biocombustíveis para fornecer fontes alternativas de energia para um país cujas florestas tinham sido cortadas para fornecer lenha para cozinhar. Inicialmente, três acássias de crescimento rápido foram escolhidas, todas altamente invasores, incluindo a leucina. O fato de que elas já estivessem presentes no Haiti não muda a necessidade de atendimento à B9. A questão foi notada no estágio de desenvolvimento do projeto, com tempo e espaço para excluir essas espécies do projeto e adicionar um componente de pesquisa para identificar alternativas não invasoras para serem usadas como biocombustível. Um dos maiores problemas em muitos lugares é a falta de conhecimento sobre quais espécies de plantas são nativas e quais não são. Para mostrar a incrível diversidade de nativas adequadas como plantas ornamentais e para outros usos no Haiti, os jardins do escritório do BID foram transformados em um jardim de espécies nativas que serve tanto para embelezamento como para fins educativos dos funcionários e dos visitantes. Legenda Adriana Zanotto